Mas é uma história que eu tenho, que ele tem, que nós temos, que nos divertiu, que nos foi... Temos histórias incríveis, fascinantes, lindíssimas, eu nunca me esqueço de chegar com o carro funerário à Rua da Sofia, às 4 da manhã, e o carro funerário a sair, para e sai o Tony com uma crista na altura, sai este com um cabelo que saía do chapéu, e há uma família cigana que cai, ouve, cai no chão, a rezar e deitando o maligno, é o maligno, e aí começam a fugir. Gostava de saber, em relação ao hoje, e não ao passado, quais são os projetos que vocês, evidentemente, aqueles que já são conhecidos, não é? E que, sem, não me desprezo para os outros, se calhar o Paulo Portado é o expoente, neste momento, o expoente máximo, que é o mais forte e mais conhecido, de toda essa gente que vem de trás, mas neste momento, que projetos é que vocês sentem que têm a possibilidade de sair aqui de Coimbra, ou que tenham tido genes aqui em Coimbra, e que possam ter também pernas para andar e asas para voar, neste caso? O que te posso contar, que é engraçado, é outra história parecida, eu editei há três anos um grupo que tocou zero vezes, a história é repetida do estético, fizemos o disco, o disco é bonito e tal, mas nunca tocou, não passa, não... Chama-se Rádio Clube Nora. O Rádio Clube Nora, onde cantava a Daniela Maia, que hoje vive no Porto, como vês, o ciclo é infernal, as pessoas nunca cá ficam, Hoje, tem convites para o Jazz de Berlim, para o turnês na Alemanha, e provavelmente fazes uma turnê na Alemanha este ano, já fez uma o ano passado, e continua a sair, continua a existir, mas só nesse mercado. Em Portugal, não toca uma vez, não existe uma vez, e se me perguntares quantas vezes tocou o disco, acho que zero. E temos, neste momento, várias coisas a sair, eu, entretanto, criei uma editora, e a editora produz, estamos a fazer um grupo que eu gosto especialmente, que é o Usou Torga, que tem a ver com Coimbra, no sentido em que é uma homenagem, com dez poemas de Miguel Torga, e temos mais bandas e mais coisas para fazer, e vamos fazendo na mesma perspectiva do passado, só que hoje mais conscientes de que não há assim grandes possibilidades de mudar. o ciclo, o que vamos é conseguir, que novos talentos, novas pessoas apareçam, e inevitavelmente um dia, eu também tenho essa capacidade de achar que é possível esperar e que as coisas um dia acontecem, aliás, como felizmente aconteceu com o Paulo, um dia acaba por se vencer, é preciso ser temor, mora mais ou menos sete a dez anos, como com o Chute de Cipotapés, como com ele, como isso. Com o Rui, e em relação aos teus projetos, para lá daqueles que há bocado falámos? São os Tijuana Bibles, é mais um projeto que saiu do Steadio Voice, tem dois elementos que vivem em Coimbra. Atualmente é possível ter este tipo de bandas, eles mandam pela net os temas uns para os outros, e vão ensaiando e depois acabam por, basicamente, ensaiarem quando há concertos. Há turnés em Portugal, ou concertos em Londres, então é assim que eles, o disco está pronto, já editaram um EP e vão lançar um álbum em Março de 2010. Paulo, em relação a ti, quer dizer, tu estás numa carreira absolutamente ascendente, não é? Mas em relação àquilo que tu vês como possibilidades de futuro de outras pessoas para lá de ti mesmo, não é? Eu acho que neste momento, acho que há um projeto que ainda não ouvi, mas tenho ouvido dizer muito bem, que chama Anakin e que eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver com o Steadio ou com essa herança, que eu acho uma coisa positiva também, acho que já chega de sermos os mesmos cinco a fazer coisas em Coimbra, acho que é necessário que apareçam pessoas que não tenham nada a ver com essa herança que é passada e que já não interessa a cidade do rock ou a cidade do Steadio Boys ou tudo isso, acho que isso era bom que desaparecesse e era bom que olhássemos para Coimbra como uma cidade em aberto que tem, obviamente, uma data de pessoas que devem ter coisas para mostrar, o Anakin julgo que será um deles, mas existindo o Rui Ferreira e o Diogo Cabrita, não me preocupa muito o futuro cultural de Coimbra. Acho que haverá sempre guerrilha. Obrigado, obrigado então ao Paulo Furtado, ao Rui e ao Diogo que estiveram connosco nesta emissão da EZEC TV, temos estado a falar um pouco sobre a música em Coimbra, o passado, o presente.